Boa, lado, cara! Me jota aí, galera! Ah! Jota! Lá! Jota! E! Jota! Canto... Que morrer... Vamos! Oh ladrão! Falei! ells da too! 14,5 hungros... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 . . . . Não, 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 não. Eu não vou ficar, porque eu não posso ficar aqui. Eu estou aqui e estou aqui. Fala. Para que você não se acesse. E eu estou aqui. Como que você está aqui? Agora você está aqui. 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 E aí, por favor, por favor. Isso aqui. Vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não vou te ajudar. Você está em frente. Bala! Se você quiser, você está em frente a 40 horas. E tudo. Você está em frente. 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 . 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